oi ó rapaziada que que tá restando pra mim ó a câmera tá embaçada melhorou? não melhorou olha 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 o controlezinho do dianha o que que o cara tem bardo de bater ah pegou bater no controlezão não pega aí ó só o que tá me restando só ver netflix ficar deitado netflix ficar deitado netflix ficar deitado agora eu tô começando a jogar fire mas olha aí tô não tem mais paciência pra isso tudo é doido não tem não tem não tem ai não pegou ainda que legal internet tá um tá um dianha tá gurizada ai temos só por casa como vocês estão vendo né pra quem me acompanha no insta e no youtube que não tá tendo vídeo mais e daí nem sei quando eu vou voltar a viajar eu vou ver se vou cair uma viagem ou lá uma que outra pra ver se façam os vídeos não sei como é que tá o vm também fui mais lá e daí o jonathan a gente fez uma enquetezinha ali de pergunta e coisa arada ali é já não carregou fez uma enquetezinha de perguntas lá e teve duas perguntas se não me engano agora carregou e aí e aí essa questão achar um filme bom e às vezes eu fico rodando rodando esse aqui não acho um filme bom cara ó esse aqui eu já vi ó não acho que não acho que já vi era o outro vamos ver daí teve duas perguntas lá uma era se eu vou viajar com o Bruno Garcia acho que não vou ele até na primeira carrada dele lá que ele foi carregar ele eu falei que ele tá eu vou junto contigo já que eu não vou fazer nada mas daí depois ele ia ficar em casa e coisa arada se ele fosse e voltasse rápido eu ia com ele pra dar uma uma volteada pra ver qual é que é mas daí ele não ele vai mas daí não sabe quando volta não sabe se volta não sabe se vai demorar ou não se fosse um troço que aí fosse rápido lá ele ia lá descarregar se voltasse daí talvez eu iria junto pra nós dar uma zoada até eu tenho que ir lá pra nós cortar o cabelo se desfazer do cabelinho é pra acabar e a outra era do o que eu acho do 1620 do cabelo nossa isso ali é um sonho né véi pô aquela bicudinha tá top demais top demais agora ele vai rifar ela né ele vai rifar olha quem quem ganhar aquela bicudinha lá na rifa vai ser o cara mais feliz do mundo porque olha imagina ele fez tudo cara ele fez motor novo agora tá fazendo a caixa né acho que a caixa que foi pro pau novo meio diferencial com certeza vai revisar também tá fazendo tudo por dentro carro seria nova nossa aquele não tu é louco eu se eu ganhasse ia tentar trabalhar daquele jeito sem baixar quando ele fazer a rifa eu vou eu vou vou comprar umas duas três que se exploda vai te dar uma liga do cara ganhar né mas nossa aquela bicudinha tá um sonho o cabelo sabe ajeitar caminhão agora ontem eu vi umas fotos com o badanão ali nossa mas ficou louco aquele badanão ele mudou ele botou o cabelo batateira o troço ficou desumano ficou top mesmo olha o filmezinho só o que me resta rapaziada é ver filme 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 então eu acho que esse aí eu não vi tinha visto o outro é tipo uma continuação não sei não se não é sério isso aí talvez tenha se esforçado ficou Leandro só que eu não vejo desagrisada daí olha aquela bicudinha dele ficou top demais eu tava afim de comprar uma agora tipo correr atrás pra comprar uma mas não acha o cara não consegue achar uma boazinha porque esse caminhão se não for bonzinho ele dá muita mecânica a mecânica dele é barata só que dá muita mecânica até o cara deixar ela no ponto pro cara viajar o cara gasta demais daí como eu sou fraquinho né quebrada eu não vou deixar quieto por enquanto daí vamos ver quando é que vai ficar pronta o não sei se o Fabio vai me botar de volta acho que sim sei lá não falei mais com ele também e por enquanto também estamos ficando por casa aí só olhando filme olhando filme olhando filme acordo meio dia daí almoço lavo a louça e vou jogar no Spotify e olhar filme tô enlouquecendo já de ficar parado meu Deus e agora o Caio também tá em casa se o Caio tivesse viajando eu ia com ele vamos ver o que vai dar tá curiosado eu peço compreensão aí de vocês por não tá saindo vídeo coisa alada mas daqui a pouco volta tudo ao normal e é isso aí já se inscreve deixa like comenta aí e faz perguntas aí nos comentários aí o que que você gostaria de saber ou coisa alada alguma dúvida que daí eu vou tá respondendo pra fazer uns videozinhos aí é isso aí é nóis tamo junto abração só agradece tchau e ó ó vou olhar filme né já é o que me resta da filmezinha é os guris pai não tem o que fazer se não me engano isso eu já vi cara não isso eu não vi eu acho que isso aqui tem uma série E cara nem sei mas é bom eu vou assistir é nóis tchau e aí